Ser parceiro do BISC é fazer parte de um grupo que há 10 anos olha para os investimentos sociais e reflete sobre como é que eles podem se tornar mais qualificados. O que a gente promove em encontros como o de hoje, entre o grupo, que são encontros presenciais de debate, é a troca entre pares, que são os executivos sociais, os institutos, fundações e empresas, refletindo sobre quais são as maiores práticas e como é que a gente junto pode gerar conhecimento conhecimento que beneficia o setor como um todo. Não só esse exercício da prática na troca presencial, mas a própria reflexão que é feita por todo o grupo de responsabilidade social, institutos, fundações, no momento da resposta do questionário do BISC também retroalimenta o processo de reflexão desses executivos sobre quais são as melhores práticas. Ao final do processo, as empresas participantes, os grupos participantes recebem também o relatório com a comparação da sua performance em relação ao grupo como um todo e isso traz valor para a reflexão não só do time de responsabilidade social, de investimento social, mas também que eles podem levar para os seus conselheiros e para uma reflexão maior da liderança da empresa. Acho que o valor de participar do grupo é esse e é estar realmente dentro de um ambiente e de um conjunto de empresas e organizações que são pautadas pela qualidade do que elas estão fazendo, olhando para o impacto social e a gente conseguiu traçar nos últimos 10 anos quais foram as principais tendências e agora com 10 anos, fazendo o aniversário de 10 anos do BISC, a gente também está olhando para o futuro e tentando traçar junto com as grandes lideranças do setor o que vem por aí.